Se você é uma mulher que sofre com candidias, talvez você tenha deficiência de vitamina A. Esse caso aqui é de um menino que ficou cego, perdeu a visão devido à falta de vitamina A. Então, se tu é aquela mulher que come só arroz e feijão e não come nenhuma saladinha, cuidado, hein? A vitamina A é muito importante na nossa visão e também no nosso crescimento. E atenção aqui, se tu é uma mulher que tá gestante, ela vai atuar no desenvolvimento do coração, dos olhos, dos ouvidos do teu bebê. Mulheres com deficiência de vitamina A vão ter a pele seca, acne, podem ter cegueira noturna, descamação da unha e também diminuição da fertilidade. Então, se tu mulher tem vontade de engravidar, cuidado, cuidado com os níveis de vitamina A. O principal motivo pelo qual tu pode ter deficiência de vitamina A é com certeza o baixo consumo de alimentos ricos em vitamina A. Então, bora comer uma saladinha aí. Alimentos que tu precisa começar a comer hoje mesmo pra não ter deficiência de vitamina A. Alimentos fontes de origem animal, como fígado, ovo, carne. Outros alimentos maravilhosos também são os alimentos amarelo-alaranjados. Então, por exemplo, abóbora, cenoura são ótimos alimentos. E nunca esquecendo do quê? A vitamina A não tem uma única função, e sim várias funções no teu organismo. Pra gente ter uma boa imunidade e eliminar os fungos, a gente precisa estar com todas as vitaminas e minerais em dia. Se tu quer receber mais dicas de como eliminar os sintomas da candidíase, sem pomade e sem medicamento, já me segue aqui.